Estamos de volta com o Meio de Campo, eu esperando sua participação no WhatsApp 31993437448, pelo Twitter, Facebook. Vamos direto ver os lances da derrota do Atlético hoje. Falemos que íamos mostrar, e aí o Atlético lá na Vila Belmiro, o primeiro jogo da Copa Brasil foi no Pacá em Buda, essa vez foi lá na Vila Belmiro, e o Atlético hoje não conseguiu superar o Santos. O Santos venceu por 3x1, o primeiro gol foi marcado pelo Sancho. Falta um jogador igual o Marinho, e ele não tem medo de chutar de onde ele estiver, de fora da área. Sabia, não. Foi uma boa... Foi uma boa o Marinho ir para o Santos, Leandro? Você acha que ele tem mais chance de aparecer ali do que no Grêmio? Ah, estava sem espaço ali no Grêmio, né? Eu acho que teve várias oportunidades. Primeiro tempo hoje, ele infernizou a defesa do Atlético. Pô, no meio de semana, de onde ele pegava, ele cortava e chutava, né? Então, eu gosto do Marinho, assim, desse jeito dele, da maneira dele jogar, de cortar e chutar no gol, entendeu? Eu acho que ali ele vai ter mais oportunidade de mostrar o verdadeiro futebol dele. Então, o estilo, né, de jogo do Santos, eu acho que privilegia mais o futebol dele. É o jogador que rabisca, como eu diria, para fechar. É, que rabisca, 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 vai para cima. Entendeu, meu garoto? E estreou sob o comando dele, no Cruzeiro Marinho, né? É, foi. Aí, esse pênalti foi marcado. Foi pênalti para vocês? Claro, foi pênalti. Para mim, a bola não bate na mão do Fábio Santos. Se batesse, seria pênalti, mas para mim, não bate. Para mim, foi igual ao jogo do São Paulo e Cruzeiro. Aquele pênalti reclamado do Anderson Martins. A bola não bateu na mão do Anderson Martins também. Peraí, se não bateu, não tem jeito de ser pênalti. Para mim, na bola não bateu. Para mim, ela continuou girando da mesma forma e não mudou a trajetória. Eu acho que ela muda a trajetória. Eu acho que muda. Nós olhamos lá em cima, eu vi com o Pedro. Para mim, não bateu na mão do Fábio Santos essa bola. Mas se tivesse batido, você daria pênalti? Não, se batesse, era pênalti. Foi a mesma coisa do Anderson Martins. Se batesse, era pênalti, mas não bateu. Se não tivesse batido, eu acho que o Fábio Santos mesmo ia reclamar muito mais. Mas é um pênalti que ninguém viu. Nem os jogadores do Santos viram. Não viu o gol do Alejandro. Foi igual nessa liga das seleções na Europa, que foi Portugal. Sim, é no long gol, no lance seguinte. Teve um pênalti no lance, na continuação. Aí, na hora que o juiz foi olhar, ele deu o pênalti na divulgada anterior. Mas aí, a movimentação do Alejandro, né? A movimentação do Alejandro. O Atlético continuou pressionando, buscando o empate. Foi outra postura, né? No segundo tempo. Mais uma oportunidade no ataque ali. O Sampaoli, ele tem aquele estilo meio kamikaze, que ele acaba dando essas oportunidades de contra-ataque. Ele vai muito pra frente. E aí, esse belo gol. Essa bela cobrança de falta. Do Sanchez. Mesmo sendo no canto do goleiro, é muito forte, muito rápido. A bola, ela foi reta. Ela não fez culpa, né? A força aqui da bola foi. Diferentemente do meio de semana, André, desculpa te interromper, mas o Sampaoli anulou. A gente conversava aqui, né, em off. Essas válvulas de escape do Atlético do meio da semana. O Cazares e o Thiara, hoje, tiveram outra postura. Ele encostou jogadores ali pra marcar. Então, o Cazares não teve tanta liberdade. O Thiara aí, nem tanto que o Thiara foi até substituído. Tá certo. Vamos ver os gols dos mineiros na Série C. Vamos, uma roda pra gente, por favor. Os gols do Tom Benzzi venceu por 1 a 0. O gol do Rodrigo bateu o Juventude. Tom Benzzi tá em quinto lugar na Série C. Tem bastante chance aí de classificar. E o Boa perdeu por 2 a 0 para o São José. Boa em queda livre. Luiz Eduardo fez o primeiro e o Mateuzinho fez o segundo gol. Esse é o campo do Zequinha, né, de grama sintético, do Porto Alegre, né? 2 a 0 para o São José, em cima do Boa. Pela Série D, os mineiros venceram todos os jogos. Vamos ver os quatro jogos. Começando pela Caldense. O João Vitor fez 1 a 0 pra cima da Portuguesa. O Patrocinense saiu perdendo pro Operário com o gol do Dio. Mas aí o Eric empatou para o Patrocinense. E o Luiz Fernando deu a vitória para o time lá de Patrocínio. 2 a 1, Patrocinense classificado na próxima fase. O RT venceu o Ituano com esse gol do Caio. E o Tupi bateu o Ercílio Luz com o gol de Washington. A bola sobrou ali e o Washington não desperdiçou. Só que aí Caldense e Patrocinense seguem na competição. O RT e Tupi estão fora. Aproveitando o embalo, vamos falar dos jogos da Série A. Muito 0 a 0 nessa rodada. São Paulo, vamos começando aí. São Paulo ficou no 0 a 0 com o Havaí. Ceará e Bahia ficaram no 0 a 0. Flamengo e Fluminense ficaram no 0 a 0. Nos outros jogos, vamos rodar os gols para você ver como foram os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Começando com o Vasco, que saiu na frente com o Andrei. Depois o Thiago Reis, na cobrança de falta. Aproveitou o rebote ali, 2 a 1. E aí o Inter diminuiu com Emerson Santos. A bola foi devagarzinha, 2 a 1 para o Vasco. O Palmeiras venceu por 1 a 0 o Atlético Paranaense na cobrança de pênalti do Rafael Veiga. Leia e Duís, né? É. É, rapaz. O Veiga é bom de bola, muito bom de bola. Fez lá 1 a 0 o Palmeiras. Palmeiras ganhando de 1 a 0, mas está ganhando. O Grêmio venceu o Fortaleza com o gol do Pepe, 1 a 0 também. E aí o CSA saiu na frente do Botafogo com o gol do Carlinhos. Mas aí o Cícero empatou. E o Alex Santana fez o gol da vitória do Botafogo. Botafogo 2, CSA 1. E aí falta um jogo para completar essa rodada. Amanhã, às 8 horas da noite, o Goiás recebe a Chapecoense lá no Serra Dourada para definir a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que nós podemos dizer dessa rodada? O que ela resume para a gente aí, Sulimar? O CSA veio para passear na Série A e vai voltar para a Série B? O CSA realmente é um time que tem um investimento menor. O presidente teve que vender bando de campo no jogo contra o Flamengo. Mas que o CSA não fique notabilizado pelo Jacózinho, pelo time onde o Djavan jogou antes de ser cantor, para ser pelo menos um time que fique também na Série A. Do Paulo. É. Nossa mãe. Agora vou falar uma coisa para você. O Palmeiras, 31 jogos sem perder pelo Brasileiro. Deu no meio do ano passado. Daqui a sete jogos, o Palmeiras tem um campeonato brasileiro inteiro sem perder. Se, claro, obviamente, nesses sete jogos empatar ou ganhar, é um campeonato inteiro. É muita coisa. Mas você vê o Palmeiras com possibilidade de perder peças nessa parada da Copa América? Você acha que isso pode interferir? E se perder, tem três. Tem três jogadores para cada posição lá. E às vezes traz, porque tem condição para isso. Eu acho que o Palmeiras, o Elcim falou no começo aqui do programa, que o Palmeiras, será que vai virar aí o Barcelona, o Real Madrid, vai disparar? O Palmeiras com um jogo a menos, ou aliás, com um resultado a menos, o jogo não é a menos, ele ganhou do Botafogo e não foi homologado esse placar, já está na liderança. Com esses três pontos, chega a 22, não é isso? 22, acho que até 19. Vamos ver na tabela aqui como é que está a classificação, que a gente tira essa dúvida da pontuação do Palmeiras. O Palmeiras é o líder, com 19, chegaria a 22, se validasse esse jogo contra o Botafogo. O Santos assumiu a segunda colocação com 17, o Atlético ao terceiro com 15, mesma pontuação do Botafogo. O Flamengo caiu para a quinta colocação, o Bahia ao sexto com 14, o Inter, o sétimo com 13, o São Paulo 13 também na oitava colocação, o Corinthians é o nono, o Atlético Paranaense é o décimo. Virando a página aí da tabela, o Ceará, 10 pontos ao décimo, o primeiro, o Goiás, é o nono, tem nove pontos como décimo segundo, Grêmio e Cruzeiro, oito pontos cada um, Chapecoense, Fluminense e Fortaleza, sete, o Fortaleza já dentro da zona do rebaixamento, o Vasco tem seis, CSA seis e o Havaí tem quatro pontos. Aproveitando então aí que o VAR falou que está acabando o tempo, vamos mostrar os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada da Copa América. A América vai jogar na terça-feira às oito e meia da noite contra o Bragantino, linda da Série B. Se vencer, o América tem grande chance de sair da zona. O Fortaleza recebe o Cruzeiro quarta-feira às nove da noite no Castelão e o Atlético recebe o São Paulo na quinta-feira, oito horas da noite. Vai ser uma rodada difícil para os mineiros, Leandro? Você acha que não tão complicado assim? Difícil. O Cruzeiro pega o Fortaleza fora, o Atlético pega o São Paulo aqui. Difícil. E o América e o Bragantino fora. É complicado. Com o Mineiro, sem dúvida. O Cruzeiro vai lá, né? Fortaleza está na zona. Está na zona. Entendeu? Então... Tem jogado bem lá. Tem jogado bem, né? Perdeu. Para a gente apostar que faltando dois minutos, vamos, um jogo por jogo. América e Bragantino, quem vence, Sunimar? Bom, o América, eu estou acreditando que vai trazer um empate lá de Bragança Paulista. Fortaleza o Cruzeiro, o Cruzeiro vence o jogo. Vai ter a lei do ex, o Elton Paulista pode marcar o gol, mas o Cruzeiro vence. E o Atlético e o São Paulo, o Atlético, pelo momento que está vivendo, vai vencer também o time de São Paulo. Para você... Estou de acordo aqui. Segue o relator. Segue o relator. E você, C.J.? Derrota do América, empate do Cruzeiro e vitória do Atlético. E, Elcio? Eu vou falar, não vou falar com o coração. Derrota do América, acho muito difícil também, porque eu vencer o Bragantino lá. Eu acho que o Cruzeiro tem chance de ganhar, sim, de conseguir a primeira vitória. E o Atlético também, acho que vence. Tá certo. Então, eu quero agradecer a sua participação. Agradecer, Sunimar. Muito obrigado pela presença. Valeu. Leandro, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Toda vez aí, C.J.? Obrigadão. Obrigado. Muito obrigado. O meio de campo fica por aqui. Mais esporte você confere amanhã no Jornal Minas Primeira Edição, no Jornal Minas Segunda Edição, no Minas em Rede, que é logo cedinho. Tem muito esporte no domingo, às 9 horas da noite. Nós estamos de volta com o meio de campo e eu esperando a sua participação. Muito obrigado pela audiência e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti